A gravadora Digital Records e a cantora Marlene Silva apresenta Canta e Garapé Mirim 2023. Corra, participe, venha mostrar o seu talento e você vai pagar apenas 100 reais para participar deste mega evento que está buscando talento em todo o estado do Pará. Se inscreva, pois o festival acontecerá no dia 4 de abril de 2023. Para aqueles que não puderem comparecer no evento, poderão participar via WhatsApp. É só gravar um vídeo de um minuto e enviar para nosso WhatsApp. 919-8388-3020 E pronto, você já estará participando do Canta e Garapé Mirim 2023. Agora é só torcer para você ser um ganhador. As inscrições e avaliações serão feitas tanto no dia do evento quanto por videochamada via WhatsApp. Através de um corpo de jurados. Portanto, capriche aí na afinação e apresentação do seu vídeo, hein? Premiações Primeiro lugar, a produção de uma música mais um videoclipe. Segundo lugar, a produção de uma música. Terceiro lugar, um ventilador. Quarto lugar, uma churrasqueira elétrica. E no quinto lugar, 200 reais mais uma medalha. Canta e Garapé Mirim 2023.